MÚSICA MÚSICA Olá, rapaziada. Sou o Gustavo Ferrares, tenho 22 anos, vindo do Esporte Clube Internacional. Cara, a expectativa é muito boa. Jogar no clube com o Botafogo é muito importante pra mim, pra minha carreira. Espero dar o meu máximo sempre e ajudar a equipe o ano todo. Cara, pra mim é muito importante fazer parte dessa história do Botafogo, que a gente sabe que é muito grande. Quando recebi a ligação, não pensei duas vezes. Sempre sonho em jogar no Botafogo. É o grande do Rio. E espero corresponder dentro de campo. Aí, torcida, pode esperar de mim entrega, dedicação. No máximo, sempre. Obrigado pela força aí. MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri